Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, Ribeirão Pretana, vou falar de democracia. Com certeza você já ouviu falar do orçamento participativo, em que a própria população opina e decide como deve ser aplicado o dinheiro dos impostos. Essa experiência, bem sucedida em outras administrações do PT aqui em nossa cidade, vai ser retomada no meu governo em Ribeirão Preto. O Estado Democrático de Direito tem que estar sob controle do povo, na sua plenitude. E o orçamento participativo possibilita a discussão de coisas seríssimas, que são a receita e a despesa pública. A democracia precisa ser vivida e sentida no seu cotidiano, por todos e todas, no caso, o povo da nossa cidade. Para que tenhamos de volta o orçamento participativo, eu preciso do seu apoio, do seu voto. Dar a mão a quem mais precisa. Nascemos da luta do povo e governamos com fraternidade e amor ao próximo. Chega de ódio e injustiça. Quem defende você é o PT. Vote 13.